Aqui, a planta já tá plantada aqui, eu coloquei praticamente duas vasilhas dessa aqui de condicionador, né, dessa vasilha aqui, coloquei embaixo, né, aí coloquei a planta, porque é um material bem especializado, aí depois que eu coloquei o condicionador, eu foi e completei com essa vasilha aqui a terra vegetal, rica, tá, rica em matérias orgânicas, tá. Nessas matérias orgânicas lá, você encontra flor de ficus, folhas de abacate, casca de abacate, caroço de abacate, casca de mangas, mangas que caem dos seus pés, tá, e os demais nutrientes que se encontram no solo, tá bom. Então, a terra super rica, que tem tudo pra essa jabuticaba, ela pegar, tá bom. Então, isso aqui, pessoal, é uma alporquia de jabuticaba, que também, eu espero que vocês me acompanhem passo a passo, pra gente saber como é que vai. Meus amigos de Brasília, que realmente pediu pra eu fazer a coleta, então ela tá aqui, tá bom, pessoal, tá aí. Não houve um prostouro, mas graças a Deus, ainda deu pra aproveitar pelo menos umas seis alporquias, tá bom, tá ok? Então tá aí, vamos agora fazer os demais material. Antes, perdoa aí, eu tenho tirado as folhas dela, né, tenho que tirar as folhas das alporquias, pra dar um pouco de barra, pegar um pouco de força. E quando você ver as folhas começar a brotar, porque realmente as folhas aí já tá no trem, já tá, pega, ok? Tá aí, um forte abraço.